Olá pessoal, aqui é o Gabriel Salgado, utilizador de primeira semana do laço em dupla. Hoje eu trouxe duas dicas muito rápidas para vocês que vão ajudar muito no seu laço. A primeira é sobre a escolha da corda e a segunda é o segredo dos americanos para ser tão firmes no laço. Bora para a pista, jovens! Bom pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre a escolha da corda. Isso é uma coisa muito pessoal, você tem que escolher uma corda que você consiga dominar a ponta dela, que você consiga ressentir o peso dela. Então a gente vê muitas pessoas começando querendo usar as cordas mais duras, mais pesadas, como os profissionais usam. E às vezes isso não é uma boa escolha, porque quanto mais dura a corda, mais difícil de dominar a ponta dela. Eu particularmente uso a corda bem mole na cabeça e no pé, então eu acho que não é o melhor caminho a gente tentar usar, ou iniciantes tentarem usar as cordas mais duras, como os profissionais usam. Porque fica cada vez mais difícil dominar a ponta da corda. Nós temos para a cabeça vários tipos de corda, tá? Começando da mais mole para a mais dura. Tem a XX Soft, que ela é bem molinha, se usa muito para laçar chifre. A XX Soft, que já é um pouco mais firme do que a XX Soft, também muito usada nos Estados Unidos para laçar chifre. No Brasil, poucas pessoas usam. Aí tem a Soft, que é a corda que eu uso. Muita gente aqui no Brasil já usa para laçar pescoço também. Depois tem a Medium Soft, que é o que eu acho que a maioria das pessoas usa aqui no Brasil. Para o pé, tem a Medium Soft, que é quase igual à de cabeça, tá? Ela é mais comprida, mas ela é mesmo, é dura igual à de cabeça. Depois tem a Medium, que já é bem mais firme. Depois tem a Hard Medium, que é dura. E a Medium Hard, que é bem dura, tá? A maioria dos profissionais usam a Hard Medium para laçar pé e talvez a Medium Soft para laçar cabeça. Eu não aconselho quem está começando a começar com esse nível de corda, porque é muito duro, vai ser muito difícil de dominar a ponta. Embora as cordas mais duras sejam mais fáceis de você manter a sua laçada aberta no pé, no caso de a armada ficar maior, ficar mais aberta, e no pescoço da laçada ficar com um ângulo maior para laçar o pescoço, eu acho que para os iniciantes é muito mais difícil de controlar a ponta dela. Então, eu acho que a gente devia começar sempre usando as cordas mais moles. E lembrando sempre que, principalmente nos Estados Unidos, que o clima varia muito, de muito quente até muito frio, as cordas mudam muito também. Então, especialmente no frio, eles usam cordas mais moles e quando está muito quente, cordas mais duras um pouquinho. Aqui no Brasil, a gente tem que mudar muito de corda também, devido à umidade, que muda o peso da corda, muda o corpo da corda. Sempre bom ter na sacola de corda, que nem eu que uso Medium Soft, eu sempre tenho no pé, uso Medium Soft, sempre tenho uma Medium e tenho uma corda de cabeça Medium Soft também, que me ajuda se eu precisar. E na cabeça, eu sempre tenho uma, embora eu use sempre Soft, eu sempre quero ter uma Extra Soft e uma Medium Soft na minha sacola. Então, isso é para variar de acordo com o vento, temperatura e umidade do lugar que a gente está laçando. E sempre lembrando que é muito importante o cavalete, a gente está sempre laçando o cavalete, sempre nos corrigindo no cavalete. A gente vê muitas pessoas que começam laçando o cavalete, depois começam a laçar o boi de verdade, esquecem e abandonam o cavalete de uma vez. É muito importante a gente estar sempre nos corrigindo e, se possível, todos os dias antes de montar, tentar laçar o cavalete 5, 10 minutinhos e, talvez, depois de laçar também, para começar o dia certo e acabar o dia certo. E isso vai dar mais segurança para vocês laçarem os bois e depois acabar sempre se corrigindo o que acabou de fazer de errado. Principalmente nos Estados Unidos, onde a gente faz muito menos inscrições do que aqui no Brasil, nós temos que garantir mais a laçada. Então, às vezes, se preocupa menos com o tempo e está sempre mais firme, laçando mais. Aqui no Brasil, como se pode fazer muitas inscrições, às vezes, a gente se preocupa muito com o tempo e acerta menos. Então, lá nos Estados Unidos, os laçadores, mesmo os iniciantes, são muito mais firmes do que aqui no Brasil. Então, eu acho que a grande diferença disso aí é que nos Estados Unidos, eles laçam muito cavalete, laçam muito a vaquinha mecânica, que a gente não vê acontecer muito aqui no Brasil. Aqui, eu sempre ponho um pauzinho para me indicar onde é que está o cupim do boi. Então, eu quero passar sempre a ponta da minha corda, o meu giro, eu quero passar lá. Eu girando a corda aqui, se eu sair andando, vai até bater no pauzinho lá. Então, aqui quer dizer que a minha ponta está no lugar certo. E eu quero frear ela, eu quero parar o meu arremesso para trás do chifre, para trás do pauzinho e quero que a minha ponta sobe lá na frente. Isso vai dificultar muito, vai ser muito difícil você paletar um boi, laçar a mão da frente do boi, quando a sua corda abre, vai reta para frente a ponta. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço, tá? Eu venho girando a corda, passando lá no pauzinho, bem de longe, vou chegando mais perto, arrumo a minha distância e laço. Vocês podem ver que a minha corda freou para trás do pauzinho aqui e sobrou bastante ponta lá na frente. Isso dificulta bastante você paletar. E aqui, eu tento laçar cavalete sem soltar a boia. Para a hora que eu serrar, está bem justo a minha corda, vai ser fácil controlar o boi para o meu pezeiro. Espero que tenham gostado. Fiquem atentos, pois em breve teremos muito mais. Quero aproveitar também para parabenizar todos que estão me acompanhando pelo Facebook e pelo WhatsApp. Estou muito feliz em poder ajudar tanta gente que tem enviado suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos. Grande abraço, jovens. Até as próximas dicas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.